Então fala o teu verso, é impressionado. Enquanto isso, prefeitão, o vice-prefeito já vem chegando ali. Bora, menino, capricho. Se amar é viver, me verei a lei da vida, me apaixonei aqui em Candela. O Penhanal mora na gaiola. O Canarinho mora na gaiola. O Penhanal mora na taboa. O Atrasores também das mulheres. Mas sou apaixonado. A minha patroa. Sem você. Palmas com o Bebineiro. Perfeito. O teu povo é atletas. O povo de Candela canta. O povo de Candela bate palma. O povo de Candela respeita a goia. Não vem nenhuma profissão, não vem nenhuma brilha. Que bom se todo evento que a gente trabalha, se fosse dessa maneira, todo esse respeito também, a gente não pode deixar de falar do pessoal da signoança que fez nesse evento. Pessoal da polícia militar, bombeiros, socorristas, brigadistas, e também o pessoal que atendeu lá na ambulância. A gente não pode deixar de falar desse pessoal. Mas tem todo o trabalho pra trazer isso tudo. Não é fácil. Não é assim. Não é assim. O negócio cai dentro da festa. Não tem muito trabalho. Você tá de parabéns. O Nilton tá de parabéns. A dona Vanessa está de parabéns. A dona Ana Lúcia tá de parabéns. Todos os vereadores. Eu queria estar falando o nome deles toda hora, mas é passar de jeito os vereadores. Eu quero agradecer, em nome do presidente da Câmara, o Toninho Genovez, todos os vereadores arrojados. É coração mesmo. Agora aqui, a prefeita vai posicionando. O Toninho já tá falando, tá bem? Já vamos pra convidar. Agradecer o respeito das pessoas em permanecer, em ficar, pra assistir a entrega de prêmios e conhecer o primeiro, o segundo, o terceiro. Ó, gente. Ó, notícia boa aqui pro peão que se machucou ontem. R$ 1.542,10 que vocês colaboraram. Que vocês colaboraram. Graças a Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus abençoe grandemente a vida de cada pessoa dessa cidade, de cidades vizinhas que tenham feito a doação. Max, estamos aguardando aí. Os demais vão fazer a entrega de prêmios. E a gente fechar por aqui. E já partir pra assistir um dos maiores shows do Brasil. Eu acompanho o povo. O Cortes também. Mas, nesse momento que as nossas autoridades vão chegando, a gente está lembrando de empresas, parceiras, que foram parceiras do prefeitão do Rio. E foram parceiras da MCM. Foram parceiras do evento. Um evento sem uma parceria muito grande. Não tem como funcionar. Não tem como fazer. Sem chance, Jamal. E a gente, de coração, já que agradecer também ao prefeito, agradecer a vice-prefeita da Lúcia também. Obrigado, pessoal, da Rumo Certo Veículos. Tá bom? Agradecer também o pessoal da Jamel. Obrigado a Joane Despachante. A Imobiliária Bela Vista. Obrigado também ao Bertanha. A Restaurante, ao Levo do Namigão. Obrigado a Sannefar. Ao Banco Cigrande. Agradecimentos ao governo do Estado, Câmara Municipal e Prefeitura Municipal. E a gente não pode deixar de esquecer também da MCM, promoções artísticas e toda a Câmara de Vereadores, Chantão Rocha. Valeu.